Olá, família Mandela Efect Bem, primeiro de tudo, deixe-me dizer que eu tenho os credenciais para falar o que estou falando Eu era um artista e eu tinha uma galeria de artista, ok? Eu disse isso muitas vezes em outros vídeos de Van Gogh ou ArtWords Então, se você tiver os credenciais certo, não tentem discutir com mim Porque você está falando com um experto, ok? Esse foi o meu negócio, eu sei muito bem o que estou falando Agora, nós temos 2.337 artista de Van Gogh Eu sei que todas as artista de Van Gogh e nunca eram mais do que 300 E agora você tem 2.300 E será claro, porque você tem mais do que 100 animais E Van Gogh nunca pintou animais, ok? Em um artista de uma das pinturas, o preço é de 100.000.000.000 Ok? 100.000.000.000 para o artista de Van Gogh E você pensa, uau, isso é uma nova batista E você vai pesquisar e você vai encontrar que tem 10 mais vezes 10 que você conhece É impossível Para ter 2.337 artista de Van Gogh Ninguém de uma das pinturas de Van Gogh É impossível só depois que ele está morto então ninguém foi o sponsor ele nunca tinha o dinheiro para pintar um network todos os três dias porque naquela época era tão caro ter o material para pintar então é impossível eu vou começar a mostrar o link desse site está na descrição as palavras completas 2,337 2,000 new ok eu tenho a prova que eles são new porque se o preço do EH1 é de 100 milhões ok é quase impossível que eles são Ankhno ok cada arte de Van Gogh é Kno você não tem Ankhno ou nunca visto ou em coleções privadas ok deixa eu mostrar os animais então eu estou procurando o novo isso é novo a Avenida em outubro eu vou mostrar o novo porque é impossível que ninguém conheça aqui não mais 3 meses atrás olhando a coleção não mais que 300 isso é novo você nunca viu na sua vida as pessoas as bebidas de Van Gogh não é completamente novo ok ok por exemplo você tem 2,300 tudo que você está vendo são new excluídos um ou outro mas deixa eu mostrar o mais claro o mais claro new porque nós não temos animais de Van Gogh agora nós temos quase 100 animais aqui na pintura pintura e como eu disse se tivermos tanta quantidade de pintura nunca pode ter um preço de 100 milhões ok se tivermos é possível e foi possível ter 100 milhões de pintura mas agora com 2,300 não é impossível ter 100 milhões esse é o preço para H1 ok é lógico 14 de julho completamente novo você nunca nunca viu toda a vida é completamente novo Van Gogh ok o mais impressionante são animais como esse você nunca 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 um animal de Van Gogh como esse ok é um milhão 100 milhão do ok estamos talking sobre as o mais importantes do history ok então é impossível ser incomprens Эм Poter do se o preço é 100 milhões de dólares and you never saw it this is new classic classic new okay the tower in the fields classical new okay this is new potato planting i never saw an animal of van gogh as i said nobody bought a single painting in his entire life and nobody sponsored him to have that amount of paintings without money without material to produce two thousand three hundred thirty seven artworks one artwork at three days in his entire life it's impossible okay completely impossible more animals as i said the most parts are new but i'm trying to show you that they are clearly new because they are so astonishing good it's impossible that nobody ever seen before this is new this factory okay never seen your entire life a hundred million dollars so by technical reasons i don't have how to show you the h1 by the time by the gigabytes needed to show you to transfer this video but it's clear it's completely new this artwork okay it's impossible to be unknown because you need to have an art restaurant the van gogh of a restaurant and it's actual okay do you understand that what i'm talking it's impossible to be unknown impossible just impossible a hundred million dollars painting to be uncle and you have here two thousand and three hundred hundred when we had no more than three hundred two months ago this is new this new studio of a little girl let me show more here this is new the shoes you have bible here you try to see have you ever heard in your life the bible of van gogh it's impossible because it needs to be on the vatican okay this is a religious art or a most important painter of the history and you don't know the bible of van gogh nobody knows the bible van gogh no do you understand what to say it's impossible to be unknown it's impossible it's impossible it's impossible so they are completely new you have so much this is new okay that boots here three parts of shoes are new never three just one so this is the mandela effect of today two new van gogh's popped up okay you are talking with an expert i'm not here trying to to say something that's not real this church is new okay okay and you have a 2000 new you have the link to to see yeah to one of these artworks i will stop here okay this is the mandela effect of today two thousand new van gogh's popped up out of nowhere and nobody nobody ever heard about that this is the mandela effect of today thank you very much you you